Conhecimentos bancários, produtos e serviços financeiros, crédito rotativo. Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir com você o crédito rotativo. Primeira pergunta então é, o que é um crédito rotativo? Um crédito rotativo é um crédito pactuado entre o cliente e a instituição financeira bancária de maneira antecipada, portanto ex ante, onde a instituição financeira, verificando lá a capacidade do tomador de crédito, estabelece lá um limite que pode ser utilizado pelo mesmo. Observe que esse limite não está vinculado à compra de um bem ou serviço qualquer, a sua utilização é largamente e amplamente livre. Nós estamos falando então que o crédito rotativo pode ser utilizado para o pagamento de uma conta, para cobrir eventualmente a ausência de saldo suficiente em uma conta corrente, ele pode ser eventualmente utilizado para a compra de um bem ou de um serviço qualquer, ou ainda para tapar o rombo lá de eventual conta que o cliente esteja numa situação negativa. O crédito rotativo, portanto, é uma modalidade considerada bastante acessível por parte do cliente, e pré-definida e pactuada de maneira a priori entre cliente e instituição bancária. Observe lá que o crédito rotativo não implica que o pagamento total deva ser realizado após um determinado período. O cliente pode, por exemplo, pagar apenas os juros vinculados à utilização daquele limite ou de uma determinada parte do crédito rotativo. Portanto, isso nos dá uma outra característica. O cliente só irá pagar pelo crédito que ele utilizou e pelo prazo que ele utilizou. Obviamente que o uso do crédito rotativo implica uma operação de crédito, e, portanto, há incidência do IOF, do Imposto sobre Operação Financeira, no montante da utilização e pelos dias utilizados. Essa modalidade, por ser uma modalidade de mais fácil aquisição por parte do cliente pré-determinada pela instituição bancária, normalmente ela goza de taxas de juros um pouco mais elevadas. Observe lá, e essa é uma dica que eu dou para os meus alunos sempre, é que toda e qualquer modalidade de crédito que esteja previamente disponibilizada para o cliente e que pode ser contratada sem nenhuma burocracia, sem ter que falar diretamente com o gerente, ou entrar no aplicativo Mobile Bank ou no Phone Bank, significa, via de regra, taxa de juros mais elevadas. E, portanto, há de se ter um pouquinho de cuidado por parte do cliente consumidor. Legal? Vamos botar isso na tela para você. Nossa aula de hoje está falando a respeito do crédito rotativo. Lembrando lá que o crédito rotativo é um contrato de crédito entre o banco e o cliente definido a priori, portanto, de forma antecipada, tudo bem? Cuja utilização pode ser total ou parcial, o encargo e IOF, IOF, Imposto Sobre Operação Financeira, é mediante utilização verificados aqui os dias e o montante de recursos que foi efetivamente utilizado. É uma modalidade de crédito que permite o pagamento de parte do saldo devedor ou apenas dos juros pela utilização em determinado período. Como é um contrato de crédito a priori, ele tem lá um limite pré-estabelecido. e lembrando, à medida em que você paga o que foi utilizado, imediatamente o crédito se restitui no montante exato da sua utilização para crédito rotativo novamente. como o próprio nome o afirma, ele é rotativo. Então, à medida que você paga a disponibilidade de crédito cresce, à medida que você utiliza, ele decresce. Então, aqui, né, o saldo cresce à medida que o cliente paga e o saldo decresce à medida que o cliente utiliza. E, portanto, ele vai rotativamente crescendo o saldo à medida que o cliente vai pagando o crédito tomado outrora e esse saldo disponível lembrando que o saldo que nós estamos falando aqui, né, é o saldo disponível para novas contratações. Ele decresce à medida que o cliente utiliza o saldo pré-estabelecido. Bacana? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. créditos rotativos são linhas de crédito abertas com determinado limite que as empresas utilizam à medida de suas necessidades, lembrando que não só as empresas, mas também as pessoas físicas. Os encargos são cobrados de acordo com a sua utilização na forma das contas garantidas. A sua característica principal é possibilitar ao tomador o pagamento do empréstimo de parte do saldo devedor. Mediante contrato de crédito rotatido, abre-se uma linha de crédito à pessoa física ou jurídica, com limite pré-estabelecido e que pode ser utilizado de forma automática pelo tomador de crédito, de acordo com as suas necessidades e sem finalidade determinada. Sem finalidade determinada. Ok? O crédito disponível diminui à medida em que o tomador o utiliza e aumenta à medida que é feito o pagamento do principal utilizado. Geralmente, esse tipo de crédito é concedido pelos bancos a seus clientes após análise de crédito. Ocorre que quando não há saldo disponível na conta corrente do cliente, a instituição financeira libera o crédito pré-estabelecido de forma automática. Outra característica que já citamos lá atrás é que o cliente paga os encargos e impostos, nesse caso aqui o IOF, o imposto sobre operação financeira somente pelos recursos usados e pelo tempo que os utilizou. Assim, é possível analisar algumas características do crédito rotativo. Geralmente, é realizada uma análise prévia de crédito para saber se o tomador tem condições financeiras de pagar os limites que utilizar. o tomador pode utilizar ou retirar os fundos até o limite de crédito pré-aprovado. A quantidade de crédito disponível aumenta ou diminui na medida em que o dinheiro é utilizado ou pago. o crédito pode ser utilizado então repetidamente. O tomador faz pagamentos com base apenas no valor que ele realmente utilizou e apenas esse valor será acrescido de juros e eventuais impostos. o tomador que pagar parcelamento parceladamente sujeito a exigência de pagamento mínimo ou integralmente a qualquer momento. Vamos ver então como é que essa questão caiu em prova. O ano é 2008 a banca é a Seis Gran Rio e ela pergunta assim as linhas de crédito que são abertas com determinado limite que as empresas utilizam à medida de suas necessidades e que os encargos são cobrados de acordo com a sua utilização são chamadas de letra A cartão de crédito alternativa falsa observe que o cartão de crédito pago na sua integralidade tudo bem não gera lá encargos tudo bem B Hot Money nós sabemos que é falso não é capital especulativo não é Smart Money Hot Money não é financiamento de capital fixo para aquisição de máquina equipamento ferramenta instalações não é um crédito direto ao consumidor um CDC é um crédito rotativo né cujos encargos são cobrados de acordo com a sua utilização né alternativa portanto gabarito letra E próxima questão 2007 para o Banco do Brasil a expansão do crédito favorece a produção de bens e serviços e o consumo nesse sentido atento às novas demandas o setor financeiro cumpriu seu papel primordial de intermediação e promove uma forte expansão do crédito aos seus clientes por meio de empréstimos e financiamentos no que se refere às modalidades e características da operação de crédito julgue o item subsequente o crédito rotativo é uma modalidade de empréstimo na qual a amortização periódica não é obrigatória geralmente pagam-se apenas os juros contratuais mantendo-se eventualmente o saldo devedor alternativa verdadeira o cliente pode fazer o pagamento apenas dos juros pode fazer o pagamento parcial ou ainda pode fazer o pagamento total alternativa verdadeira vamos para a próxima 2018 para a polícia federal a pergunta era assim acerca das consequências que poderão advir no caso de um cliente não liquidar integralmente na data do vencimento o saldo devedor da sua fatura de cartão de crédito julgue o item a seguir observe a data 2018 e portanto houve uma alteração além do crédito rotativo que permite ao cliente liquidar parcial ou integralmente o seu débito a qualquer momento outras modalidades de crédito em condições mais favoráveis poderão ser lhe oferecidas a qualquer tempo antes do vencimento da fatura subsequente com vistas a financiar o saldo devedor remanescente do cartão de crédito verdadeiro isso foi uma introdução do governo Temer para evitar o processo de taxa de juros elevadas da bola de neve em cartão de crédito onde o pagamento às vezes era feito no mínimo e o valor crescia exponencialmente alternativa verdadeira portanto o gabarito aí a nossa letra é verdadeiro verdadeiro a gente pode assim encerrar mais essa aula com você mas não sem antes de desejar aquele fortíssimo abraço e bons estudos e bons estudos e bons estudos